Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Aqui é Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Eu quero trazer aqui para vocês uma matéria fantástica feita pelo ACI com o treinador da Croácia, que é um católico devoto, piedoso, e o ACI fez uma entrevista fantástica com o treinador da Croácia, eu quero trazer para vocês aqui, para que vocês vejam o que é um treinador católico, não um treinadorzinho que tem suas preferências pelo comunismo aí e fica com o tercinho na mão, tá? Técnico da Croácia, tudo o que conquistei na vida devo a Deus. Latico Dalit, o treinador da Croácia na Copa, garantiu que tudo o que conquistei na minha vida e carreira devo a Deus. Dalit, de 56 anos, é o treinador da seleção croata de futebol. Foi o responsável por levar o time à final da Copa de 2018 e agora responsável por ganhar o terceiro lugar. A Croácia, comandada por ele, também se classificou no final de setembro entre as quatro finalistas da Liga das Nações da UEFA, ao lado de Espanha, Itália e Holanda. As partidas finais serão disputadas em meados de junho de 2023. Entrevistado pelo ACI Prensa, o técnico croata, um católico devoto, que já foi visto com o Santo Rosário na mão durante as partidas de futebol, falou sobre a importância da fé e de Deus em sua vida. Eu cresci em uma família católica. Minha mãe me ensinou e me orientou na religião. E na juventude também fui acólito na igreja. Relembrou. Fui católico a vida toda. É assim que educo meus filhos. Procuro ir à missa todos os domingos, acrescentou. A imprensa internacional repercutiu nas últimas semanas que o técnico solicitou que a Santa Missa fosse celebrada no hotel onde a seleção está hospedada em Doha. O Catar, um país de maioria muçulmana, mantém fortes restrições a atividades religiosas públicas de outras religiões, incluindo o cristianismo. Também é proibido converter outras pessoas à fé católica. Existem apenas três igrejas católicas no país. A igreja de Nossa Senhora do Rosário, a igreja católica Ciro Malancar, de Santa Maria, e a igreja Ciro Malabar, de São Tomás. Dali te explicou que carrega sempre o rosário no seu bolso e que reza antes de cada jogo. Quando sinto aquele momento, coloco a mão no meu bolso, aperto o rosário, e aí tudo fica mais fácil. Ele também disse que depois de estar entre os quatro finalistas da UEFA Nations League, utilizou o tempo livre para rezar e se renovar espiritualmente. Fiz uma peregrinação a pé por três dias, desde a minha cidade natal, Livno, até o santuário de Medjugorje, a cerca de 120 quilômetros de distância, para agradecer à Mãe de Deus por todas as bênçãos. Vou colocar a imagem dele aqui, Medjugorje. Além disso, é importante para mim estar com o meu povo. Tive a oportunidade de participar da oração do terço por croatas de todo o mundo, onde estávamos localizados em continentes diferentes, mais unidos na oração. Deus está presente na minha família e na minha vida todos os dias. Deposito minha confiança nele, reiterou. É preciso carregar a cruz o mais digna, firme e forte possível. Questionado sobre sua mensagem para os jovens de hoje, Dalit disse ao ACI Prensa que o esporte forma boas pessoas e é útil para todos se manterem a saúde física. Alguém consegue os melhores resultados e alguém não. Certamente há pessoas que se sentem decepcionadas por não terem conseguido o que queriam. Quando um homem está no alto da fama, há pessoas ao seu redor que o respeitam e apreciam naquele momento. Mas quando você falha, não há muitas pessoas ao seu redor, disse ele. Eu também passei por essas situações. De repente você está no topo, então, de repente você está no fundo. Eles dizem, você não é bom. O treinador croata lamentou que, de certa forma, o nosso povo tem memória curta. Pelo que se faz bem é rapidamente esquecido. Mas isso só depende do nosso caráter. Por isso, destacou, uma pessoa deve sempre ser honesta consigo mesma e com os outros. E, claro, apoiar os outros. Momentos difíceis surgem na vida em que uma pessoa não deve desistir, afundar, cair. Com fé, uma pessoa pode voltar ao caminho certo de uma maneira melhor. Dalit enfatizou que é preciso carregar a cruz o mais digna, firme e forte possível e lutar com ela. Em situações que parecem sem esperança, uma solução também pode ser encontrada, mas é preciso acreditar. Eu já disse isso muitas vezes e vou dizer de novo. Eu sou católico e confio em Deus que Ele vai nos devolver o que estamos trabalhando tanto. Deus sabe que queremos ter sucesso com o nosso trabalho. Porém, se esse sucesso não acontecer, o importante é dar o seu melhor, jogar pelo seu país e vestir a camisa com orgulho. Que entrevista belíssima, que demonstração belíssima do treinador croata, da sua fé sem vergonha nenhuma de dizer que é católico, que reza o terço, que reza o rosário, que ama a mãe de Deus, que ama a igreja católica e louvado seja Deus. Que esse exemplo sirva de exemplo para que muitos outros atletas também demonstrem sua fé e vivam uma vida digna, devota como católicos. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração.